Atenção porque agora é hora dele! É o galã, hein? Júnior Leal tá com a gente ao vivo. Ô Júnior, seja bem-vindo, meu irmão. Acompanhei seu trabalho ontem aqui junto com o Fuli. Fiquei muito feliz, gostei pra caramba. Seja bem-vindo, se sinta em casa e precisando, a gente tá junto. Conta pra nós aí essa doideira dos arrombamentos aqui do Centro de Vitória. Boa tarde, meu querido. Muito boa tarde, Camargo. Muito boa tarde pra todos vocês ligados aqui na TV Vitória. Deixa eu falar bem pertinho aqui. Não, pode ficar aí, que eu vou falar bem pertinho. Camargo, só eu e você agora, a primeira vez, a gente nunca esquece. Lembre disso. Falando sobre o caso aqui na Rua... Falando sobre o caso aqui na Rua 7, no Centro de Vitória. Rapaz, a bandidagem aqui não para. É um assalto atrás do outro. Mas Salvador tem um arrastão da alegria. Mas aqui o arrastão é da tristeza, arrastão da revolta. Que os bandidos não param. Os assaltantes não param durante o dia, durante a noite. E a população, os trabalhadores que vêm aqui dignamente poder exercer sua função, não aguentam mais e clamam por socorro. Todos os dias é assalto aqui na região. E me falaram também, viu Douglas, ou Camarguinho, perdão. Me falaram que aqui nessa praça, você tem o nome, ó, escrito no chão. Porque falaram que você é rei nessa praça aqui. Falaram que você é o rei da praça. Então aí essa bomba vai ser você que vai poder resolver melhor. A gente conversou com o agente Fábio. E ele falou que essa dupla já vem cometendo vários delitos na região. Com vocês. Esses dois indivíduos já estavam sendo monitorados pelo Serviço de Inteligência da Guarda Municipal. A qual, nesse final de semana, eles haviam cometido o arrombamento de dois estabelecimentos comerciais. Quando recebemos a informação desses indivíduos que estavam aqui próximo à Rua 7, a viatura foi acionada e, ao chegar no local, identificou que esses indivíduos novamente estavam tentando arrombar um outro estabelecimento comercial. Feito flagrante, foram encaminhados à primeira regional e os proprietários de ambas as lojas foram acionados e reconheceram esses indivíduos como tendo feito esses arrombamentos nessas noites anteriores. Todos foram encaminhados para a primeira regional de Vitória, que está tomando as providências cabíveis. Mas aí é bom avisar para os galãs, é bom avisar para os galãs que estão assaltando, que a sua carinha, meu irmão, ó, já está aqui na tela. A sua carinha já está na tela e seus dias estão contados. A polícia aqui não é brincadeira, ele vai agir como sempre agiu. Camargo, atenção o pessoal do BG aí, o pessoal que solta aquela musiquinha, bota aquela música romântica aqui agora eu e o Camarguinho. Eu e você. Camargo, eu e você, papai. Ó, fala para o Baiano, essa primeira vez com o Baiano, foi inesquecível? Baiano, depois que eu ouvi as suas fotos no Instagram, Baiano, está mais do que inesquecível. É nóis, é nóis, ó, delícia! O Baiano está com a gente, o nosso Júnior Leal, daqui a pouquinho, falando mais dessa doideira que está acontecendo aqui no centro de Vitória. E olha, a gente sempre, a gente sempre fala que cobra a Guarda Municipal de Vitória para atuar no centro da capital, a gente sempre cobra. Então hoje é dia de parabenizar a Guarda, não é verdade? Porque a população do centro de Vitória reclama, ah, tem base da Guarda, mas a Guarda não fica no centro. Ah, tem isso, mas não funciona. E dessa vez a Guarda estava em cima do lance e os agentes da Guarda Municipal de Vitória conseguiram dar o creio para cima desses mal acabados que vocês estão vendo aí, ó, desfilando perto da nossa Praça Costa Pereira no centro de Vitória. Segundo os agentes, arrombando aquele estabelecimento, não é à toa que foram pegos com a boca da botija, com vários materiais e produtos furtados daquela loja. Parabéns à Guarda da Capital, daqui a pouco o nosso Júnior Leal está de volta também atualizando essa treta para a gente.